Música Betesda, levanta-te, toma teu leito e anda! Um dia Jesus esteve em Jerusalém. Lá existia junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez da água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Naquele tempo, era um local de milagres, onde as pessoas iam para encontrar saúde e cura. Assim pensavam eles. Jesus, ao caminhar certo dia pelos pavilhões, viu um caso desgraçado e sua compaixão extravasou. Eis que vê um homem doente por mais de 38 anos. Seus amigos se foram, sua família se foi e seu único lar é ali no poço. Jesus para, olha para ele e pergunta o que parecia uma questão tola. Querem ser curado? O homem responde. Desculpe-me, o que você pensa que estou fazendo aqui? Jesus novamente pergunta. Querem ser curado? Evidentemente, Jesus queria que o homem desse uma resposta. Sim, é isso que estou aqui buscando. Mas não há ninguém aqui. Não tenho ninguém. E não sou forte o suficiente para entrar no poço. Alguém sempre desce antes de mim. Sou um fracasso total. Jesus não perde tempo algum. Ele não desperdiça palavras. Ele olha para o homem e com o poder que vem do doador da vida, o criador, aquele que fez o universo e que fez com que o poço se erguesse na criação, ele ordenou. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Agora, por favor, meu jovem amigo ou amiga, note aqui a sequência das palavras mais positivas já ouvidas pelo homem. O relato é que... 1. Levanta-te. Imediatamente, o homem ficou curado. 2. Toma teu leito. E o homem tomou seu leito. 3. E anda. E o homem foi-se a andar. Quão fácil é você colocar-se nesse quadro? Mas você quer justamente um pequeno crédito, uma pequena glória para você mesmo. Lembre o que diz a Escritura Sagrada. Deus ajuda aquele que se ajuda. Você quer que os dons de Deus sejam constantes em sua vida de alguma maneira. Pois então saiba que foram as palavras positivas que aquele pobre homem ouviu, que o habilitou a caminhar. Despertou sua vontade, seu ânimo e sua determinação em fazer o que Jesus disse. E pôs seu esforço nessa direção. Ele foi curado e ficou apto aos resultados que buscava em todos esses anos de fracasso. Preste bem atenção. Primeiro, ele foi curado e então se levantou, tomou o leito e andou. O caminhar e carregar do leito foram resultados da cura, não a causa. Imagine neste instante, você vendo o homem caminhando, saltando de alegria, saindo dali. O que o poço representa para você? O poço pode representar alguma coisa que você tenta fazer para salvar-se do fracasso, sua vitória ou sua justificativa. Muitas doenças estão em uma mente sem palavras positivas, sem conhecimento, sem bons conselhos de seus pais, sem a leitura da Bíblia. Muitas pessoas assim como esse homem do poço, pessoas sem forças, sem energias, sem coragem de entrar no seu próprio poço. Pessoas decepcionadas por relacionamentos, amizades e assim por diante. Mas tenha certeza que meus vídeos o ajudam a entrar em seu poço. Meus amigos, temos vários poços na vida, os quais tentamos alcançar. Talvez haja alguém agora mesmo perto de você, que tem tentado por mais de 38 anos alcançar seu poço e ainda não conseguiu. Mas eu reafirmo, tenho boas novas para vocês. Há um manto para aqueles que estão luz. Um manto tecido sem nenhum fio de origem humana. E ele é oferecido a você neste instante, como um presente. Esse é o manto do conhecimento. Ele se inclina sobre você agora mesmo e pergunta. Queres ser curado? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Por isso, meu jovem amigo ou amiga, responda já. Ou deixe seu comentário para T. Otaciano. Você está disposto a comprometer-se rumo ao poço do sucesso? Lembre-se o que diz a escritura. Ele não veio chamar os justos, mas os fracassados ao sucesso. Por isso, levante-se todos os dias com atitude. Tome seu leito e ande em direção às suas metas na vida. Aprendendo com a Bíblia, com os conselhos de seus pais e com meus vídeos. Um forte abraço de seu amigo Otaciano.